Mas rapaz, eu não tô dizendo mesmo, tá aí ó, tô vendo o que você tá fazendo, eu vi o que você fez agora, tá achando que não é, eu tô de olho, tô de olho em você, comigo é olho no olho hein, rapaz, como é que tu faz um negócio desse hein, clicando em vídeo com o título da MC Loma, mas eu não tô dizendo mesmo, você é um cabra sem vergonha, cabra sem vergonha, é isso que você é, Clicou, não diga que não, clicou sim, queria saber né, pois muito bem, nós vamos saber e vamos descobrir uma coisa interessante que está acontecendo com o psicológico do povo brasileiro analisando MC Loma e as gêmeas da lacração, mas ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui chamado o que ler pra não ser burro, recomendando uma dezena de livros pra você, Esse vídeo você não clicou né, agora tá aqui todo sem vergonha, todo desconfiado, agora que foi pego né, clicando no vídeo da MC Loma, pois muito bem, nós vamos falar disso daqui, mas você sabe quem é que descobriu essa maravilha brasileira, a MC Loma e as gêmeas da lacração, sabe quem é que descobriu? Ele mesmo, ele mesmo, clique no botãozinho inscreva-se, inscreva-se no meu canal, vou se inscrever no meu canal, meu canal é uma coisa bem diferentinha pra vocês, clique no botãozinho gostei, dê o seu like, foi ele que descobriu, E quando fiz ontem o vídeo, né, o que ler pra não ser burro, né, a respeito da minha livraria, garoto espertinho não ficou nada contente com a promoção, Mas o que que é isso? O que que é isso? Mega promoção na livraria do Nando Moura, mais de 2 mil livros, quanto é 60% de desconto? Ridículo, ridículo, isso não pode estar acontecendo, e o que que é isso? Um livro de duzentas páginas de 42 reais por 17 reais e 16 centavos? Isso não pode estar acontecendo, isso é ridículo, ridículo, se essas pessoas lerem isso não vão, meu canal, será que tem um livrinho aqui? Um meu livrinho? Precisou amadurecer muito para conquistar a humildade que tem hoje, puta que pariu, deixa aqui, deixa eu me matar aqui, eu já volto aqui, Agora voltando a MC Loma e as gêmeas da lacração, vamos analisar aquilo que elas fizeram, se você conseguir analisar aquilo que elas fizeram, como fizeram, Você chega a um resultado bem interessante de como funciona, como está funcionando o psicológico de grande parte da população de crianças e adolescentes no nosso país, O que que esse processo de desculturação tem feito com as crianças e com os adolescentes? Eu vou explicar para você, isso que MC Loma e as gêmeas da lacração fizeram é muito diferente dos funks que você tem visto estourar no país recentemente, Não diferente musicalmente, musicalmente é a mesma coisa, é o mesmo vocal desafinado, é a mesma harmonia constante feita por algum sequenciador como Fruit Loops, É a mesma letra falando a respeito de sexualidade, etc, é algo que musicalmente qualquer tamanduá paralítico conseguiria fazer, Mas a intenção por trás daquilo que elas fizeram é diferente, quando você vê esses funks estourando, existe uma malícia e uma perversão intencional por trás de cada letra e por trás de cada videoclipe, No caso de MC Loma e gêmeas da lacração, essa perversão, essa malícia, ela até existe, mas acontece de uma maneira inconsciente, De uma maneira que não é intencional, se você assistir qualquer entrevista dessas meninas, A MC Loma tem o que? 15 anos, as outras duas tem 18 anos, se você assistir qualquer entrevista, você vê que são meninas, são garotinhas ali, Elas estão falando esse tipo de coisa, a letra é absolutamente sexual, né? Então assim, sento, sento, quico devagar, vou ensinar a descer, subir, quicar e rebolar, sento, sento e quico devagar, vai sentar onde, hein? Vai rebolar no que, hein? Se você vir uma entrevista dessas meninas, e se você perguntar para elas, elas até entendem essa malícia, elas até entendem a malícia, Estão falando, não, estou falando de música, estou falando de rebolar, eu estava fazendo uma brincadeira, Esse clipe que elas fizeram lá, com essa música, saiu por causa de uma brincadeira, uma zoeira das meninas, Foram ali fazer uma zoeira, aí o Condizila viu que o negócio estourou, aí foi fazer um clipe, e aí já estão vendendo shows, Mas essa perversão, essa malícia, no caso de Missiloma, e das gêmeas da lacração, Eu entendo que acontece de uma maneira, não de uma forma intencional, mas de uma forma inconsciente, Quando você vê, por exemplo, uma criança de 5, 6, 7 anos, rebolando, tem uma porrada de vídeo desses aí na internet, Rebolando uma música de Valesca Popozuda, Mr. Catra, Anitta, Pablo Vittar, Você acha que essa criança entende toda essa perversão por trás da letra? Mas ela está passando por esse processo de desculturação total do nosso país, Ou seja, ela está em um ambiente de mais absoluta perversão, mas não consegue compreender isso, E é a mesma coisa que você vê em Missiloma, e nessas gêmeas da lacração, Assista a qualquer entrevista das meninas, você vai ver que são umas meninas que fizeram negócio por brincadeira, Cara, de zoeira, tal, etc. Elas vão passar agora, é claro, por um processo de degeneração total, Você vê ali no Condizila, já estão vendendo shows, Uma menina de 15 anos vendendo shows, falando que vai sentar, quicar, que vai descer e subir, que vai rebolar, Onde é que você acha que ela vai fazer esses shows? Os ambientes são adequados para uma menina de 15 anos? Você acha que... Quem é que vai frequentar esses shows? É legal para uma menina de 15 anos? Então elas vão sim passar por esse processo de degeneração absurda que o show business faz, Mas quando elas fizeram esse videoclipe, elas estavam de zoeira, Isso daí era um negócio que elas vieram absorvendo por esse processo de desculturação, Fizeram de zoeira, vou fazer aqui, Você vai cantar alguma coisa, o que você vai cantar? O que ela ouve 24 horas por dia? O que ela ouve 24 horas por dia? É Anitta, Pabllo Vittar, Valesca Popozuda, tal, que estão falando o que? Sempre do que? Sentar, de rebolar, de chupar, de não sei das quantas, porra. Então é até triste, cara. Você vê uma menina de 15 anos, e aí, é claro, o garoto espertinho vai lá e espalha Para todas as crianças e adolescentes do Brasil o negócio Que estão fazendo, essas crianças e adolescentes do nosso país fazem isso Sem ter consciência absoluta, né? Sem ter consciência plena de toda malícia e perversão envolvida. Essa é a verdade, entendeu? Então quando elas fizeram isso daqui, o primeiro clipe lá, Você vê essa MC Loma, que chama Paloma e tal, Ela é muito parecida com a Camila Uckers, né? Que até acho legal a Camila e tal, trolando a avó e etc. Ela fez um negócio assim de zoeira, cara. Fazer um negócio aqui de zoeira, porra. Não sei o que. E aí o Condizila fez a mesma coisa que fez com o MC Lom. O MC Lom gravou isso aí com o celular e falou, Ah, vou oferecer meu serviço. E é por isso que o Condizila hoje é o maior canal do YouTube. E é o maior canal do YouTube oferecendo... Eu nem critico o cara por isso, né? Tem um mercado, ele vai lá e oferece um serviço, etc. Mas é complicado, cara. Você vê um país inteiro, né? Um país inteiro aí à mercê deste processo de desculturação total. São animais, entendeu? É o processo de bestialização total do homem. Como cria Rousseau. O homem virando aí o primitivo. O primitivo total. A música regrediu. A cultura regrediu. O linguajar regrediu. Até os sentimentos mais básicos do homem. Comer, beber e meter. Saiu uma notícia há pouco tempo de que o comércio de guitarras elétricas, por exemplo, no Brasil, nos últimos cinco anos caiu 80%. 80%. Imagine, a guitarra é um dos instrumentos mais populares. Então todo adolescente vai lá e ir atrás de uma guitarra. Se caiu 80% na guitarra, imagine os outros instrumentos. Nós estamos passando por um processo de total destruição da cultura brasileira. As pessoas não sabem mais nem o que é música. Música para as pessoas é colocar um sequenciador no computador e cantar alguma besteira em cima de sentar, de rebolar, de quicar, de chupar, qualquer merda do tipo. Essa é música para as pessoas. As pessoas não desejam mais aprender um instrumento. 80% do mercado caiu. Você olha lá na Theodoro de Sampaio, que é a rua dos músicos aqui em São Paulo. As lojas todas falidas. Essas são as aspirações das crianças e dos adolescentes e pegam todo esse processo de desculturação de maneira inconsciente, constante, ininterrupta. É complicado, cara. Então quando eu vejo um clipe da MC Loma e das gêmeas da lacração, eu vejo um retrato do completo abandono cultural, do completo terreno estéreo que tem se tornado o nosso país. É triste, amigo, mas é a verdade. Música Música Música